Fala aí rapaziada, começando mais um vídeo, estamos aqui na Tire Shop, bom, vou mostrar para vocês aqui o unboxing, o kitzinho B14 e B16, é a mesma caixa, suspensão aqui, fazendo o unboxing junto com vocês aqui ó, uma mão só, tentar filmar, vou mostrar o que vem no kit aqui ó. Bom, par de amortecedores traseiros, que são os fininhos, os dois amortecedores traseiros aqui, kit de mola, eu acho que é dianteiro ou traseiro, estou na dúvida, aqui os pratos da mola traseira, vou deixar aqui, essa outra mola aqui também. E aqui o kit dianteiro, que vem embalado, aqui os kits para regulagem também, para altura, E aqui o kit dianteiro, já com a mola instalada, embaladinho no plástico aqui, coisa fina rapaziada. Tá lacradinho, tudo original Bilstein, daqui a pouco, na hora que desembalar, eu mostro tudo aí para vocês, acompanha. Tá aí rapaziada, kit B14 fora da caixa, amortecedor traseiro, as aletas para regulagem, kit dianteiro P16, vocês vão ver que tem a regulagem aqui embaixo, esse aqui não tem, eu acho que não precisa, B14 atende muito bem. Todo o kit aqui, mola dianteira, ela já vem encapada, vocês podem ver aqui, kit de mola traseira, suporte da mola traseira, bom, depois de instalada, eu vou mostrar o passo a passo aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau.